É isso aí, vamos para mais um Fala Telerrápios e hoje vamos falar de série. Tem aquelas vezes que nós ficamos buscando o que assistir, já assistimos nas muitas temporadas das nossas séries mais favoritas, que gostamos mais, e buscamos algo diferente. Foi o que eu fiz, fui ali rodando na Netflix e de repente encontrei algo chamado Soundtrack, que dizia na sinopse que era uma série musical. Bom, é uma recativa da Netflix de fazer uma série musical. Para quem já viu grandes musicais ou grandes músicas, a série desaponta pra caramba. Conta a história ali de Sam e Nelly, que vivem em Los Angeles e tentam viver de arte. Os dois se encontram, passam até um romance, e aí eles têm que viver com os conflitos das famílias, dos amigos, do trabalho, fazer escolhas, e tudo vai ali rodando. E como não podia deixar de ser, a história também é contada em Flashback, o grande vício da Netflix em todas as séries, e isso cansa pra caramba na verdade. Bom, infelizmente a série não tem grandes músicas, as músicas são ruins e chatas da caramba, as danças são sofríveis e patéticas, muito mal feitas, e tudo se perde ali numa tentativa de fazer um show musical. Os únicos momentos altos é no episódio 5, quando a personagem Anete canta e dança, ela dá uma salvadinha na série, e no episódio 8, quando a personagem Gigi ganha um episódio totalmente só pra ela. Não é tão ruim, mas fica irregular. No fundo, a série, a história da série, roda em círculos, não sai daquilo mesmo, as interpretações são normais, nada atraente, tá? As direções das cenas musicais, né, as cenas musicais são muito ruins, parece que a direção se perde na analogia às cenas, são umas coisas tão, assim, que algumas cenas, alguns musicais aterrissaram, pareciam uma comédia de tão ruim que era, tá? O roteiro cheio de clichês, que não vai pra lugar nenhum, e aí o que aconteceu? A série foi cancelada, exatamente. Ela é ruim mesmo, gente, assim, é uma série até pra se ver e se esquecer, e apesar de ser um musical, é totalmente focada no drama, basicamente no mau humor de nenhuma espécie. Bom, foi uma tentativa da Netflix de fazer uma série musical, vamos esperar que ela faça outra e realmente pra cima, porque faltou músicas que mexessem com o público, com quem vê, e realmente coreografias que poderiam ser um show e não foram. É uma pena, tentativa, não deu certo, é isso aí. Vai, mas vale dar uma olhadinha, assim, no soundtrack, em algumas coisas, mas, como eu falei, é uma série para se esquecer. E só comentando que hoje é o nosso vlog 300, exatamente 300 vídeos no ar, estamos aí, firmes, com poucas visuações, não somos sucessos, não somos afã, mas gostamos do que fazemos e por isso que estamos aqui no ar. É isso aí, gente, continue conosco, deixe seu like, se inscreva no canal, né, e não esqueça os pirandellos às quartas e aos sábados. É isso aí, Fala Terráqueos, persistente, sempre aqui com vocês. É isso aí, até o próximo, Fala Terráqueos!